E aí galera, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje é uma playlist Que viagem é essa, véi? Uma playlist Gente, tô aqui trazendo pra vocês uma playlist, tá? Minha playlist do momento É uma playlist aleatória, tem várias músicas aí Tem uma grande parte, tem aí um estilo só Mas tem outras músicas também, tá bom? Se inscreve aqui embaixo, ó Nesse botãozinho vermelho, já chega se inscrevendo, gente Vocês tem que chegar e se inscrever E também clicar no curtir No gostei Você chega, já abre o vídeo, tá? Clica no curtir É isso que vocês fazem, entendeu? Na próxima eu quero, atenção, ó Entrou no vídeo, já clica em curtir Combinado? Tá bom Bora escutar essa playlist que tá top Muito top Bora Primeira música da nossa playlist aqui Tribo da Periferia, né? Tribo da Periferia Nosso plano, gente Essa música ficou muito show Eu amo ter todas as músicas do Tribo da Periferia Mas essa ficou assim, ó Sensacional A próxima música da nossa playlist é da Aze Eu acho que é assim que pronuncia Aze? Eu acho que é Eu gosto muito das músicas dela, mas não sei pronunciar o nome Bacana E o nome da música é Mano não toca na lace Mano não toca na lace Ontem dizia que eu não era ninguém Hoje se cala porque me vê bem Toda gostosa de mercedes-benz Próxima música aqui da nossa playlist é Felipe Rete E mais uns mano aí, né? O nome da música é Obstinado Próxima música aqui da nossa playlist, gente É Orochi Orochi Com a música Balão Essa música é muito, muito Sério, eu amo essa música Próxima música da nossa playlist Agora vem uma internacional, tá? Bora Deixa eu só ler aqui Porque senão eu não sei pronunciar Gente, meu inglês é péssimo, tá? Péssimo do nível péssimo Do nível péssimo Mais péssimo que péssimo Entenderam, né? Não entendi foi nada Bom O nome da música é Talk So Much Talk So Much Talk So Much Não sei Talk So Much Algo assim E quem canta é Ad Mitchell Também não sei como pronunciar o nome desse cara Tá bom? Eu sei que eu gosto da música E eu estou escutando ela ultimamente Tá bom? Ótimo A gente não sabe pronunciar Mas a gente ouve, né? É boa, a gente ouve Bora A próxima música Eu vou falar o nome só de um cara Que canta aqui Que eu gosto muito Que é Bad Bunny E o nome da música é No Me Conesse No Me Conosso No Me Conesse Mas Bad Bunny, gente E tem outros caras também Gente, sério Bad Bunny Ela é muito top Porque ele canta assim Ele canta desse jeito Esse cara não tá cantando Pelo amor de Deus Bora Próxima música Da nossa playlist É Matuei Gente, Matuei Matuei, gente Ele é muito top Sério Matuei O nome da música é Banco Eu já escutei essa música Um milhão de vezes E eu não consigo enjoar dela Porque é muito boa Ela me olha e vê um banco Um banco Tijolão de notas no canto Canto Gata, eu posso ser o seu santa Mas pra te salvar Vou precisar de um avô Uhul Próxima música, hein? Bora pra próxima Penúltima, hein? Ó, tá chegando no final já, hein? Se você não deixou o like ainda O momento é agora Deixa o like A próxima música A penúltima música É O tempo pra nós De um quilo Gente Essa música é muito fofa Muito romântica, tá? Saindo dessa pegada Né? Pesada É muito fofa É muito romântica Essa música, tá bom? Próxima e última música E se você não deixou o seu like Eu vou lembrar de novo você De deixar o seu like aqui embaixo Sim, eu vou ser chata Porque eu tenho que deixar o like Bora Próxima música é Peace Peace of your heart Peace Peace of your heart Do you feel peace Entenderam? É, esse é o nome da música Sou péssima em inglês Péssima E quem canta é Medusa Bora Porque essa música Essa música é show É eletrônica, tá? Essa música é assim Tem uma batidinha É difícil você ficar assim Dançar E essa foi a nossa playlist Gente, chegou no final Chegou, chegou ao fim Meu Deus Se vocês gostaram Deixa o like Porque assim eu entendo Que vocês gostarem Eu trago mais, tá? Bom, já faz muito tempo Que eu não trazia playlist Então não sei se vocês ainda curtem Mas é isso Eu amo fazer playlist Eu amo ver playlist E é isso, tá? E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Deixe o seu like Se inscreve no canal Eu não terminei o vídeo ali Na mesma posição Porque meu celular acabou a bateria Eu tive que carregar Esqueci de carregar, gente Aí quando pensei que não O celular, eu morreu Aí pronto Falei Ótimo Mas é isso, gente Finalizando o vídeo pra vocês Aqui em outro ângulo Mas é isso Até o próximo vídeo É nóis Valeu Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti